Em faixa de nauzinha, os partidos com representação no município optaram por um consenso. Dessa forma, o atual prefeito, James Ayres Torres, do PDT, foi eleito no último domingo para ser o próximo prefeito. James Ayres Torres recebeu 1.410 votos, 67,82% dos votos válidos. Ele terá como vice, Lauri Francisco D'Agostini, do MDB.